Bem-vindo, Touro. Obrigado por ouvir sua leitura de 12 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Para você, Touro, este estágio final de maio o ajudará a equilibrar tudo o que conquistou e o que ainda precisa para alcançar os objetivos que estabeleceu para si mesmo, tanto em sua vida amorosa, quanto social e economicamente. Você supera os erros do passado. Você ouve algo que te enche de alegria. Dedique-se a explorar a internet ou a fazer algo diferente fora do seu horário de trabalho e descobrirá novas formas de utilizar o seu tempo livre. Se for dona de casa, receberá dinheiro. As perspectivas que você tem à sua frente no próximo mês de junho são empolgantes. Você está em um período em que precisa de orientação. Este é um momento em que se quer aprender com os mestres do campo, mesmo que isso signifique colocar-se no papel de discípulo. Esta é uma mudança maravilhosa para você, especialmente porque muitas vezes você é quem ensina os outros. Este tipo de reciclagem só pode fazer muito bem. Se há um tópico que você deseja estudar, agora é a hora de abordá-lo. As discussões serão frutíferas e permitirão que você esclareça um problema que estava dificultando certos relacionamentos. Não hesite em chegar ao fundo disso. Você chegará ao fundo disso hoje. Você está de ótimo humor e disposto a se comunicar mais do que o habitual. A lua nova coloca você no centro das atenções. Portanto, não se trata de fazer papel de parede, mas de se afirmar diante do mundo. Este dia lhe dá o efeito do renascimento porque você faz de tudo para se aproximar de seu ente querido. Com um certo poder de convicção, você está totalmente comprometido e o sucesso emocional está no ponto de encontro. Dê a si mesmo permissão para investir financeiramente em sua organização pessoal esta manhã, querido touro, quando a lua libra se conectar com o mercúrio, ativando suas segunda e sexta casas solares. Enquanto isso, o sol se aconchega no nó do norte esta tarde, ativando os ventos do seu destino. Esse clima cósmico pode trazer grandes mudanças em seu caminho, tornando importante que você concentre sua energia em seus objetivos e potencial mais alto. Apenas tente deixar que medos ou sentimentos de dúvida atrapalhem seu senso de realização mais tarde esta noite, quando a lua enfrentar Vênus, seu regente planetário. A lua entra em seu setor de trabalho e saúde, querido touro, e você está se concentrando em resolver os problemas e cuidar dos detalhes. Com o nó do norte em seu signo este ano, você está aprendendo sobre sua independência e coragem pessoal. Superar quaisquer medos existentes de confiar em seus próprios instintos, ou seguir sozinho, pode nem sempre ser simples, mas é um trabalho gratificante. Você pode fazer conexões, seja por meio de uma pessoa, informações ou uma percepção repentina, que o levam na direção certa. Este é o momento para desenvolver e nutrir seu espírito independente. Os trânsitos de hoje despertam um sentimento de orgulho de si mesmo e para onde está indo. O que você precisa deixar para trás se torna aparente, pois está impedindo você de ser livre e independente. Você reconhece oportunidades onde talvez não as tenha visto antes. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Há boas notícias para você, touro, se estiver passando por uma situação financeira difícil. Um ciclo formidável começa em sua recuperação econômica que o ajudará a sair graciosamente de problemas financeiros ou dívidas altas. Coloque sua sabedoria em prática. Não adianta acumular todo esse conhecimento se você vai deixá-lo empoeirar como um livro velho em uma prateleira. Coloque suas ideias em ação e você verá as coisas começarem a acontecer como que por mágica. Oportunidades incríveis esperam por você hoje, mas elas só se manifestarão se você se mostrar como é, use algo extravagante para lembrar aos outros, e a si mesmo, que você é alguém muito especial. Sob a regência de Plutão, suas finanças serão acompanhadas de excelentes auspícios. Não hesite em aproveitar este clima mais oportuno para gastar suas despesas em paz. Talvez você encontre um restaurante bom e barato ou faça um bom negócio. Em suma, uma boa oportunidade para colocar um sorriso na carteira deve enriquecer o seu dia. Portanto, mantenha os olhos abertos para não perder nenhuma oportunidade que possa se apresentar a você. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de maio são 35, 41, 12, 39, 1, 2. Amor diário O plano sentimental é muito forte em sua vida, touro, principalmente agora que seu regente entrou retrógrado. Mas o mais interessante de tudo é a forma tranquila com que você estará assumindo as diferentes circunstâncias que vão surgindo porque o que você pensava ser de um fono, resulta de outra, que inicialmente poderia incomodá-lo, e até incomodá-lo, mas depois você entenderá que era melhor assim. Nenhum evento em particular pontuará seu dia sentimental. Se você está em um relacionamento há pouco tempo, faça o possível para construir uma base sólida e crescer juntos a longo prazo. Solteiro Você próspera sozinho Melhor Você consegue lutar sem dificuldade contra a interferência de sua comitiva em sua vida sentimental. Seu credo atual Reconstruir sua vida com alguém é bom, mas não a qualquer custo. Apenas o seu crescimento pessoal importa para você hoje e isso é uma coisa muito boa. Hoje você sentirá muita energia física e precisará de um lugar para colocá-la. Leve seu parceiro, seus filhos ou seu melhor amigo e saia e divirta-se. Seja no quarto, no zoológico ou no estádio, você encontrará uma maneira legal e criativa de queimar essa energia extra que está sentindo. E com quem você gasta essa energia, com certeza se divertirá tanto quanto você. No trabalho Não entre em uma atividade arriscada para você, na qual você recebe mais dinheiro e responsabilidade sem ter certeza de que pode assumi-la, pois pode cometer um erro grave, especialmente se deixar seu emprego atual para ir para outro emprego inseguro. Afinal, nesse período você vai se aproximar de pessoas exageradas que não têm os pés bem assentes no chão e prometem o que não podem cumprir. Normalmente você é uma pessoa muito intuitiva, e hoje você se verá experimentando a clarividência e não tem nada a invejar ao melhor clarividente do mundo. Você sente que está se adaptando especialmente aos outros níveis, e seus sonhos provavelmente são fortes e gráficos. Use as mensagens que você recebe para inspirar carreiras criativas. Tente pintura, música ou poesia. Você não apenas ficará maravilhado com os resultados, mas também aprenderá mais com o próprio trabalho. Hoje, oportunidades de mudança de estilo de vida estão surgindo à medida que você olha na direção certa. Além disso, as novidades que surgirem em sua vida material serão úteis para você nos próximos dias. Não os negligencie. O dia permite que você fortaleça seu lugar na empresa ou em seu projeto profissional. Qualquer que seja a situação em que você esteja agora, agora é a hora de considerar o futuro. As informações necessárias para o seu desenvolvimento são acessíveis diretamente. Saúde. Durante este período você é muito sensível, touro. Evite inseticidas, cloro e irritantes porque seu sistema imunológico pode ser afetado e causar irritações, que por sua vez, danificariam seus brônquios e se refletiriam em problemas respiratórios e de pele. O poder de Marte lhe dá a força para empreender. Você está cheio de dinamismo que é um prazer ver. No máximo, você pode sofrer de um leve desconforto na boca. Se você é propenso a aftas, considere banir certos produtos de sua dieta. Evite nozes, tomates, chocolate, bananas e, em geral, todas as frutas com casca. Ascendente em aquário, você está em forma olímpica. Se o seu estilo de vida é consideravelmente diferente dos outros, hoje tente não se sentir afetado por isso. Lembre-se de que você escolheu a vida que leva por razões específicas. Mesmo tendo chegado ao ponto em que você considera a possibilidade de uma mudança, não há necessidade de se sentir mal, envergonhado ou desconfortável sobre onde você está agora. Cada um deve seguir seu próprio caminho e se isso estiver de acordo com a norma, então é a coisa certa a fazer. Mas se não for, tudo bem também. Família e amigos. Carregado pela imprudência de Netuno, você é deliciosamente repousante. Com você, é possível refazer o mundo por horas, sem nunca ser abordado questões de baixo materialmente pura. Você se diverte com sua imaginação e seu surpreendente relaxamento. Acreditar que tudo está passando pela sua cabeça. Falar com você permite que você coloque tudo em perspectiva. Você age sobre os outros como um soro anti-estresse. Convidar você para uma mesa é aprender sabedoria. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.